Porque, por exemplo, se você tem uma determinada visão que aquela pessoa vai morrer e você chega pra pessoa e avisa, vamos supor que fala, olha, toma cuidado com isso porque eu tive uma visão que você vai morrer assim, pode acontecer dela realmente se precaver naquele sentido e aí não acontecer dela morrer ou inevitavelmente ela vai morrer sendo de um jeito ou sendo de outro? É assim, Rogério, existe duas formas pelo menos de eu ver, eu não digo que a minha verdade, o meu dom é absoluto e verdadeiro quando eu vejo uma sombra muito forte na pessoa, é como se você pegasse a sua sombra do jeito que eu vejo e fosse como um manto, eu vejo o teu rosto, mas eu tô vendo, então eu sei que... Algo tá errado que você está com o envolto da morte, eu chamo de envolto da morte, porque foi o jeito que eu consegui, assim, falar sobre isso. Agora, tem aquelas pessoas que eu sinto, mas é assim, vai no médico, procura alguma coisa, procura ajuda, né? E pode vir realmente não falecer sim, porque foi cuidar, foi se tratar, então tem pessoas que conseguem sim, mas geralmente as pessoas que eu atendo, eu procuro nunca dizer assim, você vai morrer. Por favor, procura, se eu vejo que existe um distanciamento familiar, poxa vida, olha, você tem uma família, houve uma infância, pra que ficar com tantas coisas de mesquinharia? Eu procuro fazer ela encontrar paz naquilo que está tendo problemas, pra ela até mesmo fazer a passagem... É mais como um alerta, né? Pra que ela vá se preparando. Se preparando.